Não vai ser um problema Vai vai, ainda assim mais balas vão ser um pouquinho Isso é se tu não morres ou não? Vai ser que os águas de médicos vão ficar Vai avanças porque todas as bombas estão lindas Ia cuncarazes, sempre é da gás velho sempre é 5 gás